Como lazer para ele, às vezes um retorno financeiro e para nós seria bom, para nós que somos apaixonados pela viola. Muito obrigado, Marcos. E aí, doutor Gilberto? De repente está lançado. É, tudo bem, mas esse patrocínio nosso é muito aberto aos festivais, que nós estamos fazendo três festivais de viola por ano em Uberaba, correto? Além de patrocinar todos os grupos de catira que aqui, das empresas, entidades que gostariam. Nós temos Tabrado, a fundação tem transporte para levar os catireiros, quer dizer, toda organização que quiser uma apresentação, temos condição de fornecer. Agora, com relação a... Eu acho realmente que está faltando um programa, como antigamente tinha o Doutor Gilberto, tinha o Doutinho, tinha o Tuninho Marieta, até o Zandobor de Berna já esteve aqui também. Então, eu acho que tem necessidade realmente... Se alguém quiser se interessar, talvez até possamos entrar em entendimento. De repente, o Ney. O Marinho é só já. Pois é, exatamente. Mais uma participação. Boa tarde. Fala, meu chefe. Quem é que você está falando? Ah, é o maior amigo de vocês dois aí. Que bom, ok? Ok, vamos ver se você conhece minha voz aí. Está tão fugido. Está com a voz do Lulico, não? Não conhece essa voz. É o Laerte Bosme. É o Laerte. É o Laerte. Você está bom, Laerte. Olha, justamente eu estava pensando aqui em sugerir a vocês a criação de um programa de catira no... Na TV? Na TV. Acontece que agora, lá no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de ver o nosso Catira dos Borges através do Borginho, irmão do Radolfo Borges, não é o Romeuzinho? É o Romeu, inclusive. E ele fez o sucesso do Diabo. E eu gostaria até de trazer aquela moça que o convidou para vir aqui, abrir o programa que o Gilberto poderá iniciar com esse programa, que vai dar uma audiência que jamais terá outro igual. Laerte, olha, muito obrigado. E nós somos realmente seus amigos, né? Como o Gilberto... O Laerte é muito querido. A gente ouve o som na caixa, que às vezes desvirtua um pouquinho. O Gilberto, nós estamos praticamente em cima do horário. Se você quiser responder, Laerte... Eu acho a ideia dele, Blilete. E vamos tomar providência para que a Fundação entre no circuito e para trazer para aqui. Realmente o tempo estourou, Gilberto Reza. Não, senhor. O formador da Casa do Folclore. Muito obrigado pela sua presença. E a você, telespectador, um excelente final de semana. E a gente promete voltar, se Deus quiser, à segunda-feira com mais um Câmera 2.